É o Jonato Slip, mais um hit No baile de favela, a tiu, a tiu cabrotou Com essa amiga perversa no mega em brazo Se envolveu com os maloc de SC e com a rapa LV de Sol Se envolveu com os maloc de SC e com a rapa LV de Sol Hoje tem bailão, eu já convoquei O fogo ainda vai encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas De Juju na rave e atiças, baby, e o clima esquenta Manatas Felipe e Doggy Beat, elas não aguentam No baile de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perversa, no meca, embrazou Se envolveu com os talok de SC E com a rapa, ela infediçou Se envolveu com os talok de SC E com a rapa, ela infediçou Hoje tem bailão, eu já convoquei Afoguentava a encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas De Juju na rave e atiças, baby, e o clima esquenta Manatas Felipe e Doggy Beat, elas não aguentam No baile de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perversa, no meca, embrazou Se envolveu com os talok de SC E com a rapa, ela infediçou Sem topos malok de SC E com a rapa, ela infediçou Com a rapa, ela infediçou Com a rapa, ela infediçou Com a rapa, ela infediçou